Fala aí meus queridos, tudo certo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo, manos, olha só quem eu trouxe Who's coming? Who? The Mela, who? The Mela, bicha, unskis cara, referência pra quem entendeu, entendeu Olha aqui cara, esse magão que eu tenho na aliança aqui, na aliança o legal cara é que eu tenho duas classes que eu tava com muita vontade de jogar E já tava no level 50, então pra colocar pro level 60 é muito rápido Eu tenho um mage e eu tô jogando de fire e eu olhei esses talentos aqui no Ice Vans e aparentemente são os que tão melhores, não sei Vamos ver, se vocês tiverem uma opinião diferente é só deixar nos comentários aí E vamos fazer uma beijezinha aqui caras, pra ver o poder do Mago Fire, vamos ver se a gente vai ser estompado ou não Eu sei que com certeza eu não vou jogar tão bem, igual, mas tipo no nível que eu jogo de xamã né Porque o xamã eu já tô acostumado com as mecânicas dele, o mage é um pouco diferente Mas mano, eu acho que não deve ser tão difícil não, é ficar longe e spamar skill e tentar deletar as pessoas, né Vamos, vamos tacar fogo no parquinho né, como diria todo mundo aí Mano, vai ser, vai ser interessante, o que que é isso que o cara tá querendo, não, esse aqui tá querendo fazer um demonhão Esse aqui sacrifica alguém do grupo e cria um demônio, alguma coisa assim, é mó doideira Vamos ver, 31, vamos ver se a aliança tá boa mesmo pra join na beijezinha E vamos ver como é que tá o nosso time aqui mano Ó, temos hunter, temos xamã aperfeiçoamento, dois xamã aperfeiçoamento, vamos ver se os caras vão dar dano pra caramba Um guerreiro armas Temos dois druidas, um de cada spec Ué, não temos healer? We do not have healer Aí os caras já tem, nossa os caras tem dois healer A gente não tem healer, eu queria deixar Deixar isso E eu coloquei esse, esse mago aqui no pacto de Ardena, né O pactinho de Ardena Pra poder ter mobilidade, pra poder Ter esse teleportezinho Pra poder, que mais Morrer e virar aquela semente Acho que são coisas legais Não vou dar uma mosca aqui no meio não, mano Quero pegar alguém E dar uns hits meio... Ah, esse cara aqui tá morto Opa Opa, passou o rodo Nossa, mataram alguém ali Mataram esse outro maluco aqui também O maluco já blocou, irmão Bloca não, pai Deixa eu nem fazer... Ele vai dar o blinkzão, né Eu preciso chegar mais perto Ah, não Cadê meu bagulho de Ardena? Morreu Não sei pra que ele morreu não Mas morreu Let's go O Mago Fire é muito legal Porque as skills dele praticamente São castadas insta, né São insta... Ih, ó O negócio vai ficar meio complicado Pra nós, hein Boa Longe demais Espera a flag aí, pai Boa Vou dar um blocozinho aqui Porque ele tá na posição de vantagem Aqui eu não troco Porque ele tá muito na vantagem Mas eu posso dar um reforço ali atrás Agora a gente vira naquele maguinho Boa Eu tô achando estranho, mano Porque eu tô vindo de cima Pra baixo Tá ligado? Tomei uma tordoada aqui Lascou Ah, por que que eles não querendo o meu corpo, velho? Urra Me deixa em paz aí, por favor Por favor Eu preciso chegar mais perto Tava de uma curinha Eu não tô bom pra finalizar Mas acho que um daninho O pai tá dando O combo ali no... Nossa Nossa senhora O balance só deletou o cara, velho Sai de mim Pô, maguinho O maguinho tá encar... Eu tô sem a skill do Gui De impacto maior, tá, rapaziada? Eu coloquei... Nossa, olha o cara aqui Monkeys vão pegar a nossa flag Longe demais Seu carme em alguém Dá um scord Dá um pole naquele druida Não, cadê o pole? Boa, recuperaram a flag E entregamos a nossa É isso, time Uhul Preciso de um alvo antes Ah, achei que eu ia roubar aquela kill, hein Achei Errado Vou postar isso aqui aqui Isso aqui aqui Vou botar isso aqui aqui Aqui, aí Acostumar o... É foda pegar classe nova, mano Que a gente tem que acostumar Com as keybinds e tudo Eu tô tentando acostumar já Com a posição que eu tô na... Isso, delícia Que delícia Aí pegamos o druidinho É como? O contra-gorp Galera... Mano, a galera da aliança É meio diferenciada Pra jogar BG mesmo, velho Parece que os caras... Os caras focam o objetivo, tá ligado? O cara da flag Não conseguiu passar aqui até agora Eu tô só pela pancadaria Olha isso Quando a gente usa a habilidade do combustão E os meus talentos estão todos virados Pra reduzir o cooldown do combustão, né? Em combustão a gente dá muito dano Quando a gente tá nessa forma aqui Então... Aqui só a katana, rapaziada Mano, muito estranho, velho Eu jogar de cima pra baixo Tô tão acostumado a jogar Jogar de lá pra cá Dois bom que nem um tank Ah, e a fênix demorou uma vida pra sair Dá um scord aqui Nice, o cara tava com karma Nossa, o bom é focar os caras Da nossa classe Do time inimigo, né? Bate ali naquele Malandrão Ah, esse eu acho que eu finalizei, hein? Eu tenho que instalar aquele adu Igual do Jaganboy Falou Kill'n Blow Longe demais Mas eu não tenho uma habilidade que dá slow nos caras Talvez tenha sido um KS Talvez Talvez Nossa, entregamos duas flags, mano Tem alguém muito responsável por pegar a nossa flag Isso é muito bom This is pretty good You can buy me a boat You can buy me a truck Ai, eu vou ali Eu vou naquela treta ali Espera por mim Ah, credo Vem cá, meu mano Vou te pegar Isso é a galera da bit Ih, chegou um healer Estou fora de alcance Ele só foi deletido I need to target something first Cara, eu tenho que botar a skill do Gini Impacto Maior O Gini Impacto Maior é uma skill muito leve Nossa, os caras travam Ai, mano Eu ia muito catar kill com esse Gini Impacto A gente não tá dando liberdade pra eles poderem andar, né? Opa, nice skill não Mano, os caras tão tipo full Zerg mod mesmo Eu preciso chegar mais perto Não tá procando, meu Gini Impacto Jesus Será que eu olho o dano pra gente ver como é que a gente tá nessa BG? Eu acho que Ó, as duas equipes pegaram a flag Cara, eu achei que ia dar ruim porque a gente não tem healer, mano Mas parece que o healer dos caras não tá querendo curar, não Pra nosso amigo descer Com a flagzinha a gente dá um protect Não, aqui é a nossa base Meu Deus, aqui é a nossa base Eu não tô esquecendo Aqui do nosso amigo vai vir daqui Tem que proteger ele daqui Ó, os caras tão... Tão... Desistiram Nossa, não desistiram nada Peguei esse DH aqui, mano Pudêu Pudêu Nice Nice job, guys Mano Já pegamos Sabe por que é interessante fazer BGzinha Essas coisas enquanto você tá upando? Porque quando você chegar a level 60 Você vai poder comprar set de PVP já, mano Isso vai subir seu item level muito rápido, tá ligado? Tipo, aqui a gente farmou Não queria falar nada não Mas a gente deu uma farmadinha Não foi top damage, né? Dando causado Nossa, na verdade fiquei lá pra metade Mas, mano Talvez se eu tivesse colocado Igna impacto maior aqui Mas os caras estavam sendo deletados, né? Então não tinha como Cadê os xamãs? Xamã Xamã de aperfeiçoamento Ficaram pra baixo de mim ainda Batia mais com xamã e aperfeiçoamento Haha, respeita Monkeysão Arregaçou O Druida Eu vou upar meu Druida Equilíbrio também, mano Vocês vão ver que da hora Que tá jogar com ele E... É isso, meus queridos Aí, o que acontece? Aproveitando que eu tô falando Nesse vídeo aqui de leveling, né? Um vídeo de up Vamos falar um pouquinho sobre Esse... Método de upar aqui Que se chama Fios do destino Fios da navalha Caras Eu... Até o... O outro personagem Ó Eu... Nossa, mano Mentira Vamos fazer essa DG Eu tinha upado Outro personagem No caso Eu tinha upado O... O Loki Depois eu upei O... Xamã Né? O Loki foi até 55 O Xamã eu botei no 60 Que virou meu main Aí depois Eu acho que eu upei outro personagem Nesse sistema O guerreiro Nesse sistema de fios do destino Eu não tinha gostado muito Mas agora, mano Depois que você pega Todas as quatro quests aqui Eu... Eu tô me sentindo mais livre, sabe? Pra poder escolher E fazer o que eu quiser Vamos fazer uma impestia? Uma impestia Meu Deus Pra poder upar Mas aqui Tô jogando no Nemesis Vocês sabem, né? Vocês viram os últimos vídeos aí E, cara Eu botei pra joinar A BG e a Mítica E a Dungeon A Dungeon Demorou basicamente Uns 10 minutos Pra joinar Normal Mas eu tô de DPS, né, irmãos? Tô de DPS E o... A BG Joina Insta Aí que da hora, velho Você sai de um Praticamente E já entra em outro A Casa dos Olhos Mandou alguém Para me matar Cara, vamos ver Como é que o Magill Fire Vai se sair nessa DG aqui Torcer pra... Os horrores destes salões Vão agir rapidamente Sobre você A Peste de Stradama Em breve será minha Vamos usar a habilidade do Paco Não Interrupt Rotacionar com ele É relativamente tranquilo Tem que costumar usar mais Essa skill aqui, tá vendo? De dano em área Só que eu achei estranho É meio... É bem estranho Na verdade Ai, não tem aquele elitezão Passeando por aqui? Ai, que delícia Lá Agora eu fiquei pra trás Da dano ali Que eu dei uma moscada Bom, eu esqueço Que pra upar As DG são bem mais Tranquilas, sabe? Eu esqueço desse Cara, a sensação De você utilizar Uma classe Que as skill Proca toda hora É... Imagina esse maguinho Com aceleração Eu ainda não sei Quais são os melhores Status Pro mago Talvez... Ó, eu já tô com Acerto crítico Até o talo E maestria Há 19 segundos Seu queima Dano direcional Causando pelo feitiço De bola de fogo E impacto Aumenta o dano Dos feitiços Que fica aqui Mano Ah, que da hora Ciência de eficácia Adicional dos ataques Ai, o cara tá... Mano, o que que é isso, véi? Tá fazendo porcentagem, irmão? O que que é isso? Isso aí não precisava puxar, não Bom, Explosions Essa aqui é a habilidade de Ardena O Pacto de Ardena, né? Muito louco, muito louco Single target Ele é muito forte, viu? Por conta dos procs e tudo Toma esse interrupt na sua boca, bichão Tem que mudar a posição disso aqui, né, galera? Talvez esteja atrapalhando a vida dos bichos Agora eu vou meter um combustion aqui Por conta disso mesmo A fênixinha dá um dano em área O dano da fênix é bem legal Em área Acabei de falar, né? Por que que eu falei área duas vezes? Não sei Não sei Talvez seja porque é Oito horas da manhã ainda Ó Ó o que que eu vou fazer aqui Se liga Vou pular Vou stunar Vou dar o dano do meu Pacto Tem que ter uma fênix aqui Que já dá um daninho em área Nossa, eu pombei tudo Que eu tinha em área ali, velho Maguinho Fire É engraçado que antigamente Não, não puxa o boss não Vem matar os bichos aqui do lado Meu Deus Já lustei, mano A doença se espalha A doença se espalha Não se tropeca Não toma isso aí, por favor Tá bom Eu não sei quais são as mecânicas dele que vai ter Será que vai ter aquela das bolinhas que vem do lado? Não pode chegar nele Que bem, hein? Ai, mano Fiz merda Ai, fiz merda de novo A galera vai deixar chegar Não Tá vendo? Por que que teria que matar aquele bicho ali? Até que foi de boa O cara do Panther passou meu DPS Mas passou muito Devia ter dado um combustão ali Pra poder ajudar Mas... Esse bicho é muito chato Cara, move o bicho aí, velho Senão a gente vai ficar a vida inteira Ou não Ou vai ser rápido Boa Pretty good Nossa, mano O cara já deixou Que pano, velho Aí é um deus dos skips Cuidado pra não ser jogado Tem uma habilidade que você pode castar andando A manzinha aperfeiçoalmente tá como? Descendo a lenha Nossa, o cara sabe Delícia, mano Jogar com quem sabe o trem, né? Ai Fuck Eu tento dar um blink maroto ali, mano E rosquei na preda Falar pro cê, viu? Explosões! Explosões Tudo que a gente tem pra usar de dano A gente tem que utilizar Nossa, meio batinado agora Porque eu fiquei bem pra trás também, né? Ué, não tem um elemental de fogo, não? Não, né? Confundindo com o xamã, porra Não tem nenhum alvo Mas no geral Acho que a gente tá batendo bem, cara O item level não tá nessas coisas? Tá 85? Eu preciso de um alvo Lembrar de ficar puxando toda hora O escudo Chamanzinho ligeiro no interrupt Ah, eu teleportei no negócio, mano Aqui a gente entra e sai Rapidex Tipo, não tem Deixa eu parar em tempo Nossa senhora O maluco morreu Morreu solo Jodelpha Ô, Jodelpha Tá passando bem aí, mano? Pode dizer aí Achei interessante Tipo, deixar aqui assim A vidinha Não ficou da hora? Acho que tipo Tipo, pra mim Aqui no jogo Que eu tô olhando Fica meio desgueio, sabe? Mas Agora não tem interrupt não Rapaziadinha Vamos ver se raiz Ela dá na sua cara Rully Cara, a Fênix Essa skill da Fênix É muito legal de usar ela Squirt 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 Mano, vai ser uma DG rápida Porque o tanque tá manjando Uh Oh, vocês devem estar se perguntando Caralho, quem será que tá fazendo esse barulho? É uma aura, viu, mano? Tá vendo que tá aparecendo aqui Interrupt toda hora? Toda vez que um bicho casta Ela faz esse barulhinho Eu vou tirar porque É um inferno Fica assim No PVP até que é bom Pra você saber Quando o cara tá castando O que ele tá castando Mas No PVP também, né? Mas é que é toda hora Todos os bichos castam Basicamente todos os minutos Então Nossa senhora Ih Cara, é muito gostoso Upar, velho Na moral, mano Eu preciso de um alvo Você não entende Minha mente genial Vamos lá Vamos tentar fazer o máximo Estou fora de alcance Putz Botacionei errado ali, hein Não bloqueei a galera no começo Olha só Precisamos De carne Consuma O próximo procedimento Vai ser um estouro Olha essa mobilidade, mano Meu Deus Que tal adicionar um catalisador Pode ser Fazendo as mecânicas O que é isso aqui? Medir distância? Que isso, mano Distância do que? Cuidado Nem precisa focar o negócio ali Só focar o boss agora Ó Os caras estão focando a bomba Nice Ó Dropizada Meu amigo Olha Rapaziada Essa bagzinha eu peguei no BG, mano Caraca Já fomos pra 8-8 de item level Porra Hoje estamos com só Ontem eu fiz duas dungeons Eu fiz as paradas no mapa Não dropei nada Hoje uma DGzinha O ABG A gente já deu uma melhorada É porque assim A gente precisa de item level Pra poder liberar as outras DGs, né Liberar A gente só No começo A gente só pode fazer quatro dungeons Vai, mano Ai Ai, caralho Só no mítico? Ah, é só no mítico Que tem aqueles tentáculos aqui Olha Cara Essa parte é da hora Nossa Dá pra esquipar muito Essa dungeon, mano Olha que louco Aí você passou do lado Puta merda Mas é muito Burrinho, né Aí tem que Nossa Muito inocente o menino Aqui vai ter aquelas aranhas Chata Não precisa fazer porcentagem Vambora Let's go, boys Ai, eu tenho que aprender A fazer comida Pros cara, né Toda vez que entra no negócio Pra ajudar o healer Nem lembrei de fazer Foi mal, galera Eu sou um mago ruim Meu amigo Meu amigo Deus ajude essas aranhas A não pular em mim Vamos gelar elas aqui Meu Deus Ah, o Auezinho até que encaixou Eu errei muitas habilidades no final ali Nice Pesaro aí Ah, tira esse negócio Ah, o pacto Demorou, demorou Deu bom, deu bom Gastei o combustio, né Não sei porque Quis dar o combustio ali Mas tudo bem Será que aqui tem aquela mecânica Que tá andando perto? Deve ter, né O cara não quer nem saber de nada, velho Ele só puxa mesmo Vai ter um Ah, eu acho que aqui não vai precisar Eu ia lustar, velho Mas eu acho que não precisa Já viram que eu só jogo com um clássico Que tem lust? Pelo amor de Deus Eu acho que o pai tá ligeiro na mecânica Eu acho que não tem a mecânica de ficar longe não Porque em nenhum momento eu Nossa, precisa muito botar aceleração nesse maguinho aqui Minhas lâminas vão rasgar sua cara E tema a daga no escuro Nossa, o mago Nossa, mano Essa mecânica aqui vai ser muito boa Pra fazer de maguinho na boa Não era por nada Não, mas podia ter vindo outro droga Olha aqui, velho Começou a contar os Necrolord aqui Por causa da gente O bom de pegar os quatro Os quatro ajude, tá ligado? É que a gente vai fazendo dungeon E começa a contar de todos Isso aqui dá renome, tá? Pra poder adiantar a nossa vida lá na frente Olha o dano, velho 1.7k de burst Abertura inicial Meio que single target A única habilidade que eu usei ali Meio amigo Eu tô imaginando Cara, eu tô imaginando isso aqui forte, rapaziada Meu Deus do céu Então Todo mundo Todo mundo Eu acho que eu tô imaginando a pegar a manha No final da DG No final da DG Eu tô começando a pegar a manha Ele vai ter que bater no bichão lá, né? O mago também Ele é uma excelente classe durante necrótica, cara Você consegue stunar, dar slow Fazer os bichos parar de bater no seu tanque É muito da hora Ah, eu já vou lustar no pool aqui, velho Ah, não tem lancho O cara lustou no autoboss Oh, shit, man Não há como fugir do destino A galera não tá focando o AD Ah, 20 anos 20 anos de curso pra não focar o AD aqui Aí é foda My bad, didn't see the AD O cara falou Porra Só tem o AD no negócio Como é que não viu? Como é que não viu? Vou ter um combustão aqui Agora, prepare Combustão E o mago pra escapar dessa mecânica aqui também deve ser muito da hora Caralho, procurou 3 vezes Aí foi muito bom E o mago pra escapar dessa mecânica aqui também deve ser muito da hora Já deletamos Devidamente deletado Minha casa Transborda Minha casa Transborda Eu sei que tem uma galera aqui no canal que gosta de ver eu jogando de mago, hein, mano Nossa, mas fazia muito tempo que eu não jogava de mago Será que eu posso fazer isso aqui? Nossa Meu Deus E não contente, eu ainda tenho essa mobilidade aqui, hein Do RD, né? Se eu morrer por isso aqui, não... Não tem desculpa Nossa, tranquilão Tranquilo demais Lute Pum Nada Eu que lute, né? Eu que lute Pra poder pegar algum loot Mas tá bom Thank you Valeu Não, não precisa falar thank you Só falar valeu, galera Porra Porra, jogar gente servidor brasileiro é outro esquema, né, mano? A gente fala valeu Crã Tamo junto Rapaziada É isso, meus manos Queria trazer esse Buggle Fire pra vocês aqui Tô upando ele Quero botar ele pra fazer BG Quero botar mais BGs, né, no caso Que a gente já fez uma hoje Quero fazer PVP Quero fazer bastante coisa Tô muito empolgado no Names Mano, vou falar pra vocês, cara Eu tô trabalhando Eu tô lá Meu Deus, eu quero jogar Aí eu chego em casa Meu Deus, eu quero jogar Eu só fico pensando em jogar agora, cara Porque eu tô muito no hype, beleza? Se você também tiver nesse hype Let me know, galera Forte abraço A gente se vê no próximo vídeo Se inscreve se você não for inscrito Vamos chegar aí A 18k de inscritos Se Deus quiser esse mês ainda, beleza? Um beijo E a gente se vê no próximo vídeo Tamo junto, guys